Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Carros 2 Destroy Mode Você já sabe né, como funciona essa playlist aqui em nosso canal Na verdade a gente está jogando o game Carros 2 novamente, fazendo aqui todas as missões da Chrome Porém, com personagens que normalmente não são jogáveis Na verdade a gente tem uma DLC instalada, além do mod também instalado Um mod muito top que a comunidade, os fãs de carro mantém aí ativo na internet E a gente consegue então dar uma atualizada, fazer muitas coisas legais aqui no nosso game, beleza? Continuando então a nossa missão da Chrome, objetos no retrovisor Esta é a missão que vamos fazer hoje Às vezes o tamanho pode enganar E é por isso que Taisut, Sashimi e Chucky desafiaram você para uma corrida de combate Olha aí, está vendo o mod? Galera, é o seguinte, então nós temos muitos personagens que a gente pode jogar Pode desfrutar, fazer aqui várias aventuras Só que previamente eu já tinha visto o personagem que nós temos aqui De uma DLC que nós baixamos para o game Carros 2 Não é mod, é uma DLC que nos permitiu então jogar com este personagem aqui Vamos ver, vamos ver, olha ele aqui Hoje eu quero fazer com o Tio Topolino Tio Topolino é o personagem que nós vamos controlar hoje aqui em Carros 2 Na verdade pessoal, deixa eu só situar vocês de tudo que está acontecendo por aqui Deixa eu só ver qual é a que tem o descritivo Ah, vou nem ler isso aqui não, já vou partir para cima Beleza, vai começar mais uma corrida de combate por aqui Hoje com o Tio Topolino Olha aqui, são os carros que estão por aqui Tio Topolino, estou vendo o Taisut, Sashimi Estou vendo a Chucky, a Flor lá atrás Caramba, são muitos personagens interessantes que a gente consegue ver aqui agora em Carros 2 Vou deixar um chega para lá aqui já Sai para lá, sai, eu sou o Tio Topolino Bom pessoal, deixa eu só situar vocês de tudo que está acontecendo por aqui O Tio Topolino na verdade ele é um personagem de Carros 2 Ele aparece no filme Carros 2 Porém, ele é um personagem que é parente do Luigi Ele tem apenas alguns poucos momentos em tela E na verdade nos games ele nem é jogável O Tio Topolino é um personagem bem secundário no filme, né Ele só aparece por ali bem rapidamente Em diálogo com o Relâmpago McQueen E quando o McQueen vai conhecer lá Os familiares me parece do Luigi Então o Tio Topolino acaba aparecendo Mas hoje aqui no nosso game de Carros 2 Nós podemos então controlar o Tio Topolino Podemos fazer essa corrida de combate E partir para cima para ver como é o desempenho dele Por enquanto eu estou liderando essa corrida Não é uma corrida fácil Corrida de combate para quem não está familiarizado Na verdade, assim como em Carros 3 A gente também tem isso Mas em Carros 3 chama corrida mortal Corrida mortal é aquela que tem armas e bombas e mísseis E a gente então pode sair detonando geral por aqui Eu estava com uma mira aqui no meu camcote Então eu tive que usar o meu foco total Para poder me proteger de alguma maneira Bom, eu quero manter na verdade ali Ah, que droga, batia ali Eu quero tentar manter a minha liderança o máximo que eu posso Com quem estava ali no troféu de ouro por aqui, pessoal E todo mundo está de olho Agora eu perdi Cai para terceiro lugar Todo mundo está de olho no Tio Topolino Acertei a bomba da Tio Topolino O cabuto aqui, galera O cabuto veio também para... Não, não, não Acabaram complicando a vida do Tio Topolino por aqui, gente O que é isso? Olha aí, olha o Rod Redlight que jogou para fora ali Rod Tork, Redlight, um espião também de Carros 2 É uma bagunça só, galera Uma boa bagunça, né Que a gente consegue ver vários personagens Já nem chega para lá no cabuto Consegue ver vários personagens Chocar com vários personagens E essa playlist é muito top Por causa disso Só para que você possa entender também Nós já temos uma playlist de Carros 2 Aqui em nosso canal Onde fizemos o modo história Sem nenhum mod instalado Sem nenhuma delícia instalada Apenas desbloqueando tudo que o jogo nos oferece E aí nós zeramos Carros 2 Desbloqueei todos os personagens Pegamos todas as conquistas E aí conheci o mod E começamos então a fazer Carros 2 novamente Com o mod instalado Com as DLCs As DLCs instaladas E aí é top por causa disso Porque várias possibilidades Que até então não eram possíveis Acabam se tornando realidade aqui para nós O Tio Topolino é um carro muito difícil de controlar, gente Erra tudo aí, ó O Rod Tork Redlight é um carro muito experiente também Ele pulou ali meu míssil E assim vamos mudando Para poder recuperar a primeira colocação Galera, é o seguinte Você já deve estar percebendo Algumas pequenas mudanças aqui No dia a dia do nosso canal Estou diminuindo um pouco aí A frequência de postagem Porém, mantendo uma certa qualidade Um padrão de qualidade Nas edições Recentemente fizemos um vídeo De Cars Universe Aqui em nosso canal Onde falamos aí Qual o filme é melhor Carros 2 ou Carros 6 Foi uma edição muito legal Muito trabalhosa de se fazer Mas ficou um resultado muito legal E várias de vocês Curtiram aí Essa nova Novo formato de edição Agora estamos com uma das Mais queridas aqui no canal Muitas pessoas gostam Que já estamos na terceira volta Caramba, tenho que segurar minha posição Ganhei, ganhei Ganhei da Luz de Lampuja ali Uma voltinha Virei ali para todo mundo ver Ah, eu estava conversando com vocês aqui Quase, quase me complico Tio Topolino Daisu de Sashimi O Kabuto Chuck e Fillmore A Flo e a Sally Completaram então Os 8 carros Que correram por aqui Nessa disputa frenética Uma corrida de combate Uma corrida mortal Como você preferir chamar Pessoal, é o seguinte Eu vou fazer mais uma corrida Então vou clicar aqui em próximo Vou fazer mais um evento Com o Tio Topolino Vamos ver o que nos espera por aqui Modo Caçador Confronto no aeroporto Modo Caçador Bem-vindo ao desafio de caçador Eliminhe os inimigos O mais rápido que puder Beleza Bom, aqui vocês também já estão Bem por dentro De como funciona Esse modo caçador Na verdade Estamos aqui no aeroporto E vão aparecer vários carros Gerados pelo simulador Aqui do jogo E aí o simulador vai gerar Esses inimigos Que vão aparecer aqui Para o Tio Topolino E tudo que precisamos fazer É ir detonando todos eles Antes que o tempo acabe Dessa maneira Olha, por exemplo Agora Joguei o míssel bonito O míssel maroto Acertei mais um ali E assim vamos fazendo Os pontos necessários Para a gente poder Ganhar o nosso troféu de ouro Eu preciso caçar Esses carros Que estão aparecendo por aqui Só que chega uma hora Que eles também Começam a caçar a gente Ou seja Vai chegar uma hora Que eles começam A ficar com raiva De De salvar tantos mísseis E tantas bombas Por aqui Que eles vão começar A atirar na gente também E jogar mísseis e bombas Então a gente vai Além de caçar Eles tem que fugir De ser caçado Então tem que ser Bastante Estar bastante atento Vai acabar a primeira rodada Ah, errei Dois Um Acabou Acabou Então vocês viram Que subiram ali os carrinhos Agora Vai começar a onda dois Ou a rodada dois Aqui pra gente Eu vou pegar essa arma aqui Maravilhosa Vou dar um salto bonito Ah, aqui podia pegar um negócio Ali, né É, tem um negócio Que a gente pode pegar lá Por cima daquele Do telhado ali depois É Eu fiz isso Quando jogamos E zeramos a série Carros 2 normal Aqui em nosso canal Pegamos tudo Inclusive Ali estão todos Criamas, maletas Enfim Coisas nesse sentido Começamos a onda dois Ou a rodada dois Já comecei muito bem Estou com cento E quantos pontos? Cento e quarenta pontos Indo em direção Ao troféu de bronze Assim que a gente conseguir O troféu de bronze Vamos então A nossa caça Para o troféu de prata Até conseguir chegar No troféu de ouro Não podemos parar E nem desanimar Temos que ir com tudo Pra cima aqui De todos os carros Beleza Troféu de ouro Ou melhor Já tô sonhando Com o troféu de ouro Troféu de bronze Recebido Já conseguimos Asegurar o troféu de bronze Agora vamos terminar O de prata Vou desonar Ah, boa, boa O tio Topolino É frenético, gente Não mexe, não Não mexe, não Porque a gente aqui É frenético Peguei mais uma arma Agora é metralhadora Metralhadora Cadê os inimigos Ah, tem um ali Tem um ali Boa O tio Topolino Está mandando ver Faltam 10 segundos Para acabar A onda 2 Vamos começar daqui a pouco A rodada 3 São 5 Do total Opa Tô falando que agora Eles começaram a detonar Já na rodada 2 Acabou O tempo acabou Conseguimos então Estamos com 210 pontos Em direção ao troféu de prata Precisamos ganhar esse troféu Para aí sim Começar a sonhar Com o troféu de ouro Onda 3 Rodada 3 Ataque inimigo Os inimigos vão começar a aparecer por aqui E o tio Topolino Precisa a todo custo Estar atento Boa Boa Um combo Fiz um combo bonito ali agora Tô com metralhadora Não chega perto de mim não Olha aí Boa Tio Topolino Troféu de prata recebido Se não dá para a gente poder acertar os inimigos pela frente A gente vira a arma e detona ele Enquanto vem por trás Então é isso aí O tio Topolino é frente Agora não escapou Não escapou da primeira vez Mas não escapou da segunda Beleza Vou pegar mais uma arma por aqui Metralhadora de novo Com muita calma Com muita atenção Cadê os inimigos? Tem um ali Tem um ali Vamos acertei Muito bom 325 pontos Lutando para ganhar o troféu de Estão detonando Eles estão se matando sozinhos É isso que eu gosto No troféu de ouro recebido Conseguimos o troféu de ouro Agora é só alegria É só diversão aqui para o Tio Topolino Ele demonstrou ser um espião muito atento Muito frenético Conseguiu chegar lá Sem muitos Se bem que eu acho que até agora A gente não foi detonado não Eu acho que até agora Ninguém detonou o Tio Topolino Ele se mantém firme Eu estou batendo de tudo Quando é lado Eu estou Agora é só curtir Só curtir 10 segundos para acabar Estou com metralhadora A alegria total 5 segundos 4 505 pontos Detorei mais um 2 Vai acabar A rodada é essa Eu nem lembro É a terceira rodada A quarta rodada Não sei Vamos começar agora Mais uma onda É a quarta rodada agora Nós terminamos a terceira A quarta rodada Vai começar aqui Ataque inimigo Começou Ataque inimigo Eu não tenho medo de nenhum inimigo Eu não tenho medo de ninguém Eu sou o Tio Topolino Estão pensando o que? Demonstrar aqui A minha habilidade Chegou Perdeu Chegou Foi explodido Ai 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 Os carros estão por aqui Cadê eles? Cadê os carros? Ali ó Ó Ó Tome isso Seu bandido O que é isso que fizeram Com o Tio Topolino aqui? Caramba Ai eu perdi minha arma Não Agora começou a ficar um pouco nervoso Começou a ficar um pouco nervoso Eles começaram a querer Detonar o pobre do Tio Topolino Mas não vão conseguir não Me ajuda aí Vou deixar essa bomba aqui Vou pegar mais essa arma Falta um minuto e seis Para acabar Estamos na rodada quatro Olha Eu não acertei Mas também não me acertaram Eu sou o Tio Topolino Ai 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 Calma Olha isso Olha que coisa linda O Tio Topolino Ele tem olho nas costas A gente vira e detona mesmo Não tem para ninguém Caramba Vai Não tenta fugir não Não tenta fugir Porque o Tio Topolino Está frenético Olha o outro aí Olha o outro aí Errei Errei mas acertei 39 O que que houve? O que que houve? Travou Travou Não é possível Não é possível Calma gente Não é possível 29 O tempo está rodando Você viu que eu apertei o pause E funcionou Travou o jogo Bugou com o Tio Topolino Não é possível Não Eu estava quase ganhando o troféu de ouro Não é possível Agora eu vou me detonar Todo mundo vai me detonar 10 segundos 10 segundos Caiu Caramba Vocês vão bater no pobre velhinho 5 4 Acaba logo Acaba logo Acaba logo Acabou Acabou Sobe Sobe isso O tempo acabou Mas ainda tem uma onda Da quinta onda A rodada 5 vai acontecer ainda Não é possível Quantos minutos? 2 minutos 2 minutos que eu vou ficar parado aqui Gente Porque o controle está funcionando não Acer 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 Gente Não é possível O Tio Topolino Travou aqui Não faz nada Mas você vê que o jogo não travou É só o Tio Topolino que travou Só o carro que travou Nossa Nossa Vieram com tudo pra cima Do nosso pobre Tio Topolino Por aqui Vocês vão ficar batendo em mim Defesa Ai ó Atirando Dano crítico Não Que isso Não Caramba Me detonaram aqui Morri 650 pontos aqui Gente eu acho que toda vez que eu morro Eu vou perdendo pontos Eu não posso Eu não posso perder meu troféu de ouro não Falta 1 minuto 23 Caba logo isso aqui gente Caba logo Eu sinto me rudeando aqui Ai nossa Me detonaram aqui Calma Gente eu não vou encerrar o jogo não Porque o tempo está rolando Ai Dando crítico Dando crítico O tempo está rolando aqui Eu quero ganhar o troféu de ouro Se eu sair agora Eu vou ter que recomeçar tudo de novo Não Dando crítico Detonaram o Tio Topolino aqui gente Que fofo de Tio Topolino Que tristeza Olha isso Olha isso Para gente Não Ai 45 segundos Caba logo Olha só Estou com 625 pontos Agora 600 pontos 600 pontos Eu estou perdendo um ponto cada vez que eu morro Cada vez Não O que é isso O míssil passou zunido por aqui Quer ver se eu tomar mais um dano crítico aqui Morrer mais uma vez Eu vou Vai cair para 575 525 Sei lá E aí vai ficar Nosso troféu de ouro Vai correr risco Dano crítico Dano crítico Vai morrer Vai morrer o Tio Topolino Aí ó Não Caba logo o tempo 3 segundos Caba logo Estou travado 10 10 10 segundos Vai acabar 600 pontos Vamos conseguir manter 4 3 Não 3 575 pontos 1 Acabou 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 Chega de bater O Tio Topolino Chega de fazer isso com ele Sofrimento total aqui gente Que é isso Eu estava detonando todo mundo É um jogo vulcou Justamente para darem a chance A esses tranqueiros De bater no meu personagem Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo Da nossa série de carros 2 Destrui Bolt Hoje foi com o Tio Topolino E se vocês gostaram Deixem o like Compartilhem muito esse vídeo Com seus amigos Se não é inscrito Se inscrevam A gente vai se ver em breve Um grande abraço a todos Eu fui